Dentro de campo, a gente sabe que o Brasil ainda tem muita coisa a melhorar se quiser ganhar a Copa do Mundo. Mas e fora dele? Será que estamos preparados para garantir a segurança dos torcedores? Em alguns estados, os policiais já vêm se preparando há três anos. Aos pouquinhos, o Brasil vem se preparando para dois grandes eventos esportivos que acontecerão no país. A Copa das Confederações já começa em menos de 50 dias. Mas e o policiamento dentro e fora dos estádios? Será que os torcedores vão estar seguros? Demos início a vários tipos de cursos, como na parte de turismo, na parte de operações de choque, na parte do antibomba, no gerenciamento de crises, na parte de segurança de autoridades. Todos esses cursos voltados tanto para a Copa das Confederações como para a Copa do Mundo. Só na capital do país serão 4 mil PMs trabalhando no dia 15 de junho, abertura da Copa das Confederações. Até para evitar brigas entre torcedores, os policiais estão recebendo treinamento e a orientação também para que não haja excessos por parte das autoridades. Nós vamos aplicando na Polícia Militar já o uso progressivo da força. Então, isso nos impede de fazer qualquer tipo de excesso. Então, você tem vários mecanismos para que você possa chegar até o uso da força. Então, a imagem da corporação e a imagem do Brasil para o mundo é muito importante. Orientações necessárias. Afinal, o excesso cometido por policiais pode se transformar em ação judicial. O estado de Minas Gerais foi condenado a pagar indenização a quatro torcedores agredidos por policiais militares antes de um jogo entre o Cruzeiro e o Atlético, ocorrido no Mineirão em 2009. A polícia teria entrado em um tumulto de torcedores e ferido quatro pessoas. Os agredidos decidiram procurar a justiça e agora o estado de Minas deve pagar 105 mil reais de indenização por danos morais aos autores da ação. Se qualquer problema acontecer, os torcedores vão poder contar com os juizados itinerantes, que devem resolver as questões de forma mais rápida. Segundo o juiz Marivaldo Dantas, membro de um fórum do judiciário que vai atuar durante os jogos, todas as providências estão sendo tomadas para facilitar a vida dos torcedores. São várias ações que estão sendo desenvolvidas. Há o acompanhamento de ações judiciais que têm como pano de fundo essa questão da Copa das Confederações, das Olimpíadas. O trabalho do fórum abrange, como eu já falei, vários aspectos, do torcedor e do consumidor até a questão do patrimônio público.